Oi gente, sumi, mas estou de volta. E hoje para mostrar para vocês um tour que fizemos no bairro Ricardo Brugada, mais conhecido popularmente como La Chacarita. Sempre ouvimos falar desse bairro como a favela de Assunção, mas a gente sempre fazia comparação com o Brasil e para a gente não parecia nada com o que conhecemos sobre favelas. Porém, é um bairro estigmatizado pela população daqui, então quando eu ouvi falar desse tour fiquei muito interessado em saber sobre o que seria falado e mostrado. Até então nunca tínhamos entrado no bairro. A iniciativa de um grupo de jovens artistas, que não só são isso, são jovens artistas residentes do lugar. É a dizer, para sacar um pouco esse tabú de eu passo por essa carita, eu estou por aí e posso ser feliz. Eu estou ajudando com a atividade no mundo, obviamente, com as organizações do bairro. Tem muitas organizações que estão trabalhando dentro do bairro, tratando justamente de melhorar o bairro de diferentes ambientes. Um deles é a cultura, o arte. Esse tour que fizemos foi direcionado para mostrar o projeto Colores e La Chacarita. Mas eu achei muito interessante, porque além de explicar a história por trás de cada mural, eles contaram a história do bairro e seus moradores. E com essa música abriam e fechavam a programação em todas as rádios russas na América Latina e a nível mundial. Por isso é uma das músicas mais conhecidas, que é o Galito Cantor. Foram histórias incríveis e impactantes. Também visitamos um centro cultural chamado El Agurreiro de Viçoca, dedicado a promover atividades culturais gratuitas aos moradores. Música Depois ainda entramos no estádio de futebol Helio Resistência, que tem a árvore La Pacha como seu primeiro sócio oficial do clube. O árvore que não se tocou, o árvore que se respeitou, se construiu a graderia, porque só existiam as graderias laterais, que são as mais antigas, e depois se construíram nesta, e o árvore não se tocou. O chacero, o pintero direito, número 7, é o galo naturalmente, que nos conhece como Puntas, ele é a grande vivenda. E aí? Já vendeu uma? No final, encerraram com uma apresentação de dança com as mulheres. galopeiras do bairro. Realmente achamos que valeu muito a pena. E se você se interessou e também quer fazer um tour pela Tia Carita, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram oficial do Chaka Tours, pessoal que realiza excursões privadas no bairro. É isso, e até o próximo vídeo!